Um repórter Felipe Nabarra esteve nesta terça-feira no Certejo aqui em Grava e acompanhou o último treino antes da final da Taça Libertadores da América diante do Boca Juniors. Acompanhe a reportagem. Olhares prontos para o grande momento. Nesta quarta-feira o Corinthians pode erguer enfim a Taça da Libertadores da América. E para conquistar o torneio a certeza de que Jorge Henrique estará entre os titulares. Confiança e tranquilidade para enfrentar o Boca Juniors. Quem falar que não fica apreensivo nas respas de um jogo desse está mentindo. A gente sabe que essa euforia fica para o lado do torcedor. Que nós temos que continuar concentrados nos treinamentos aqui para preparar o melhor possível para estar bem para o jogo. Então o pensamento nosso é esse, é só nesse jogo mesmo. E procurar estar tranquilo também, porque num jogo como esse decisivo a gente tem que estar bastante tranquilo para não deixar nada para fazer. Com tantas equipes de imprensa hoje acompanhando esse momento histórico aqui no Corinthians, várias perguntas são feitas. Dentre elas, quem pode decidir esse título em um grupo tão homogêneo? Paulinho, Ralf, Emerson, Sheik, Chicão ou até mesmo o goleiro Cássio? E quem vai levantar a Taça caso o Corinthians conquiste a América? Já foi capitão, eu também, como todos os outros jogadores em algum momento foi capitão. Vai ser indiferente quem colocar a faixa amanhã. Nós temos a nossa ambição, a nossa vontade e o desejo é maior do que qualquer faixa. Então todos têm a sua importância, todos têm a sua liderança. Então a gente deixa realmente o treinador muito à vontade quanto a essa escolha dele. Qualquer um que decidir vai ser bom para a gente. Independente de quem faça o gol, o importante é que a gente possa sair vencedor. Então o grupo é ciente disso aí. Tem o Paulinho também contra o Vasco. Então acho que todo mundo está preparado, eu creio nisso. Então acho que o importante é estar preparado para o jogo. E quem fazer o gol, com certeza, vai ser o gol de todo mundo. Está chegando a hora. O torcedor corintiano aguarda esse momento. Nossa preparação foi muito boa. Recuperamos, trabalhamos, estamos concentrados para fazer o nosso melhor amanhã. O torcedor confia muito na gente, nós confiamos muito nele. Acho que é um momento de poucas palavras e tentar resumir muito amanhã dentro do campo. E como resumir isso? Apenas duas palavras. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Apenas duas palavras! 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 Obrigado.